Seja bem-vindo a nossa primeira aula do curso gratuito do Vray 5 para o SketchUp Nessa aula vou fazer a introdução da ferramenta e dar os primeiros passos para a gente começar do jeito certo no Vray Olá Masterfãs, bem-vindos ao MasterTuds Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuds Seja bem-vindo a nossa primeira aula do curso gratuito do Vray 5 para o SketchUp Nessa aula vou fazer a introdução da ferramenta e dar os primeiros passos para a gente começar do jeito certo no Vray É muito importante você entender como é que a ferramenta funciona primeiro para que a gente possa criar as nossas imagens A primeira coisa que você vai fazer é o download da ferramenta Então você vai entrar no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição Você precisa fazer o seu cadastro na Kios Group Assim você vai conseguir fazer o download da ferramenta e testar por 30 dias se você ainda não tem a versão 5 Basta você clicar aqui em testar gratuitamente E para começar bem essa aula a gente vai abrir o SketchUp E eu já vou pedir a você para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo Também segue a gente no Instagram e também no Discord Entra na nossa comunidade para você poder tirar dúvidas e participar junto com outros alunos aqui do curso gratuito Vamos começar entendendo melhor o que é a renderização Eu já tenho um modelo aqui na minha área de trabalho do SketchUp E esse modelo já está bem completo Tenho aqui alguns objetos, proxies A gente vai entender sobre isso também durante as aulas Também tenho esse carro aqui que é um proxy também E isso faz com que o nosso arquivo fique mais leve A ideia é você ter uma geometria 3D modelada aqui no SketchUp ou importada de outro programa Você pode usar qualquer programa também para importar modelos 3D E você vai ter um resultado de renderização Você vai transformar essa geometria que você vê aqui Essa modelagem em uma imagem renderizada Afinal, o que é uma imagem renderizada? Eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos Você pode ter níveis diferentes de renderização No Vray, se você não configurar ele da maneira certa Você pode conseguir uma imagem como essa Renderizar é simplesmente um processo que o Vray vai fazer Quase que automaticamente Para gerar uma imagem que se aproxima mais da realidade E o que faz essa imagem ser mais real É principalmente duas coisas A iluminação e a configuração dos materiais Se você configura bem a iluminação do seu projeto Você já está a um passo para conseguir ter resultado e qualidade do render E também configurar bem os materiais Procurar ter os materiais de forma mais real É importante que você perceba que outros fatores Vão contribuir para a sua imagem se tornar mais realista Não apenas a iluminação e os materiais Uma dessas coisas, por exemplo É você ter uma boa perspectiva do seu projeto Organizar essa perspectiva da maneira certa Mas observe essa imagem aqui Com um resultado muito básico de renderização E que a grande maioria das pessoas consegue fazer Com poucos passos E observe uma imagem que tem maior qualidade Uma imagem que foi realmente trabalhada Foi pensada na composição Na iluminação fisicamente correta Nos materiais bem configurados Então dessa forma aqui Eu consigo ter uma imagem fotorrealista A imagem fotorrealista não é criada dentro do Vray No Vray a gente consegue criar uma imagem renderizada Para gerar o fotorrealismo A gente precisa trabalhar em uma ferramenta externa Que no caso aqui no curso Mastering Vray A gente usa o Photoshop Esse aqui é o resultado de uma das alunas Do curso completo Mastering Vray Mas você é completamente capaz De conseguir um resultado melhor do que esse aqui Assistindo as aulas gratuitas E depois quando você estiver preparado Você já pode dar o próximo passo E trabalhar com cenas muito mais complexas E ter muito mais qualidade Então a renderização é basicamente isso A gente vai transformar o nosso modelo 3D Que está aqui Em um render Em uma imagem renderizada Eu vou clicar aqui no botão de render Para você ver o resultado que a gente vai ter Eu vou clicar nesse botão aqui Que representa o render interativo Que é o render de tempo real aqui do Vray Vamos clicar nele E ela já vai gerar a nossa imagem E você vai perceber a diferença Entre uma imagem modelada aqui no SketchUp Que parece uma imagem mais comum Um desenho Com um render já finalizado E você também vai perceber Algumas coisas aqui Bem diferentes do que a gente tem Na modelagem do SketchUp Trabalhar com renderização Não é simplesmente eu pegar O meu modelo que está aqui Adicionar algumas propriedades E eu já vou ter o resultado Não se engane E eu também não vou dizer para você Que é uma mágica que acontece aqui Renderizar exige um trabalho Entre a etapa da modelagem E a etapa do render final Então dá só uma olhada aqui no resultado Deixei ele processar aqui toda a minha imagem E agora ele está renderizando esse modelo Uma das coisas que a gente vai perceber aqui de cara É que essa vegetação aqui Que parece um objeto Apenas um bloco Ele criou realmente uma vegetação aqui Ele tem uma vegetação com folhagens Com o tronco da árvore Tudo muito bem Organizado do mesmo jeito Que todas as duas árvores Que a gente tem aqui no modelo Esse processo que ele gerou aqui Que faz com que o seu arquivo fique mais leve É o que a gente chama de otimização do modelo E você deve pensar nisso desde o início Desde que você começa a trabalhar Você já pensa em otimizar o seu arquivo Deixar ele mais leve Aqui na área de trabalho Isso vai fazer com que o seu computador trabalhe melhor E na hora de renderizar ele vai gerar todo o nosso projeto aqui Perceba também que na visualização do SketchUp a gente não tem esses efeitos de materiais reflexivos Como a gente vê aqui a pintura do carro Ou os reflexos nos vidros A gente tem simplesmente um modelo Eu vou só bloquear aqui para a gente poder manipular nossa cena do SketchUp livremente E olha só Tem um modelo aqui que não tem esses efeitos Não tem cores em materiais Mas a gente consegue transformar tudo isso em um render Agora vamos conhecer um pouco mais Sobre as barras de ferramentas do Vray No Vray a gente vai encontrar basicamente 4 barras de ferramentas Eu vou trazer elas aqui Olha, para o meio da tela Quando você instalar o seu Vray Ele praticamente vai aparecer dessa forma aqui A gente tem 4 barras de ferramentas Que compõem toda a estrutura Para você poder gerar imagens Só que como eu falei no início O Vray não vai fazer isso sozinho Ele vai trabalhar internamente na construção Você não vai precisar dizer para ele como é que a luz funciona Você vai apenas inserir a luz no seu modelo Na barra de ferramentas inicial Que é a barra principal aqui do Vray A gente tem as seguintes opções Eu tenho o Asset Editor Que é onde eu basicamente configuro tudo sobre o Vray Onde eu configuro os materiais Onde eu configuro a iluminação Eu vou dizer qual a intensidade da luz que eu quero E você pode trabalhar com iluminações externas Iluminação interna De uma forma muito prática com a ferramenta Embora pareça que tem muitas funções E aqui eu já estou vendo Muitos materiais nessa listagem Aqui eu já tenho um modelo mais completo Eu quis trazer esse modelo Para você ver já um modelo com materiais Com objetos aqui inseridos Para que você soubesse realmente Qual a estrutura que você vai ter Quando você conseguir montar o seu projeto completo Também tem uma aba de iluminação Que você pode trabalhar nas iluminações Olha, adicionando cada um dos ícones Aqui da barra ferramenta luzes Então adiciona uma Dome light é um tipo de luz Sunlight é outro tipo de luz Também a gente tem luzes retangulares Que vão servir para iluminar cenas internas Para você poder criar spots de luz Criar iluminações diferenciadas para o seu projeto A gente também tem outros tipos de luzes especiais Aqui que a gente vai conhecer cada uma delas Nas próximas aulas Você também pode selecionar os objetos Essas geometrias que a gente utiliza aqui Olha, que também estão aqui Olha, que são V-Ray Objects Você pode inserir, por exemplo, esse arquivo proxy Que é um arquivo mais leve Perceba que ele é uma geometria modelada Fora da ferramenta Mas que a gente pode trazer aqui Para dentro do nosso projeto Você também pode criar um proxy Diretamente aqui pelo SketchUp É muito fácil A gente cria um modelo Que vai ficar renderizado de forma certa Mas na hora que a gente trabalha aqui No nosso projeto Ele vai ficar super leve, tá bom? A gente também tem as configurações Para a Render Elements É uma opção um pouco mais avançada A gente não vai chegar nessa etapa Aqui durante o curso gratuito Mas é importante que você conheça também E em seguida a gente vai ter As configurações do render Nessas configurações Que realmente tem bastante coisa Aqui, olha Eu vou abrir essa aba lateral E você vai ver mais e mais opções Não se assuste nesse momento Essas configurações Elas são configurações para dar mais qualidade Ou reduzir até mesmo a qualidade da sua imagem E algumas configurações Para a gente visualizar o nosso modelo A gente vai passar em cada uma dessas opções Aqui no curso gratuito Para você poder entender melhor Como é que funciona E você já começar a criar os seus renders A última barra de ferramentas Que a gente tem aqui no Vray É a barra de utilitários Essa é a barra um pouco mais nova Para a versão mais atual do Vray A partir da versão 3.4 Já tinha uma barra de ferramentas como essa Mas ela foi sendo adicionada Na versão 4.2 Na versão 5 E a gente tem uma barra Onde você pode adicionar Alguns mapeamentos no objeto Ou até mesmo usar uma ferramenta interativa Para selecionar algumas partes do seu modelo Para configurar mais rapidamente alguma propriedade Nessa primeira aula Eu quis trazer essa introdução para você Para você entender um pouco mais Sobre renderização E como é que o Vray funciona Então é isso aí Eu espero que você tenha gostado dessa aula Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder nenhum vídeo Muito obrigado mais uma vez por ter assistido Um forte abraço E valeu! 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 O que é isso?